Parte de seu corpo ficou descoberto enquanto rezava. Então, ela ocorriu imediamente. Todos os lovelos são para Allah. Em primeiro lugar, cobriram a Allah e uma condeação de viridade de oração de acordo com a memória dos estudantes que a Allah tem em misericórdia dele. No caso de homens e mulheres, por favor, deixe a resposta da pergunta 146 sobre a defração de Allah de uma mulher em oração. A evidência para isso incluiu o relato da Ruth para Aisha, que Allah esteja satisfeito com ela, segundo o qual a profeta, que a paz e a benção de Allah estejam sobre ele, diz Allah conceita a oração de uma mulher em idade fertil, exato como a cobreação de cabeça. Darudou por Abu Dawud e Ibn Abd al-Baris disse Aqueles que dizem que cobriu a Ruach, e um dos deles obrigadaços para a oração, citamos como evidência e o consenso de que é invildade a oração de que deixa da vestir sua roupa em canto, tem capacidade de ser cobriu e desenzano. Então, ele disse, todos eles contratam unanimemente como isso. Em segundo lugar, sem alguma inglesa corbiando seu arruar, mais parte dele diz que se cobre de ácido ambiental, então, e ele é a cobre imediamente, sua oração e a validade. E disso, em que chef Al-Kina, a oração não é imediatamente uma pergunta para dar. Para dar a oração, vou descobrir ansiamente aos mesmos se a pequência pode descobrir, para pensar assim por um longo tempo. Das mesmas formas, a oração não é validade em sua grande parte da Ruach, por descoberência por um curto espaço de tempo. Por exemplo, se o vento lamentar a cobertura da Ruach do adorado e descobrir uma parte que não poder se perdoa, se permanecer descoberta por muito tempo porque é incidente e mesmo se alguém esteve coberto fora toda a Ruach. Mas a pessoa rapidamente a cobre de novo. Sem muitos movimentos, sua oração não é verdade, porque a renovação foi muito breve, mas se a pessoa presidir, segurar sua roupa e isso envolve muitos movimentos, sua oração é enviada. Fim de situação. E Allah, Sabinez. Muito obrigado.